E olha o vocalista de uma das bandas mais famosas de reggae está em Tenhaim. Ele se apresenta hoje à noite na cidade. Foi com a regravação desta música em 1994 que a banda Big Mountain explodiu. Quino é o único músico da primeira formação da banda. Ele e a mulher passaram a semana em Tenhaim. Reggae vem da Jamaica e Jamaica tem praia, diversão, festa, amizade, amor, família. E Tenhaim faz parte dessa tradição e o ambiente está perfeito para o reggae. Kino veio a Tenhaim a convite da banda Afrodisia, responsável por organizar o festival regado a reggae. Ele já esteve na cidade há 10 anos para participar da primeira edição do evento. Por esses 10 anos nós gostaríamos de comemorar muito ao lado dele. E acabou dando tudo certo. A gente está reeditando essa parceria de novo agora no regado a reggae nesse final de semana. Gibe é vocalista da banda de Tenhaim e pela primeira vez cantou ao lado do ídolo. É uma música antiga e o Kino, com o Big Mountain, conseguiu explodir, né? Como a gente fala, explodiu na mídia mundial e hoje dá o privilégio a todos nós de poder participar com ele, né? Enquanto eles tocam ou acertam um detalhe, o público se aproxima e pede uma foto. Simpático, o Kino atende todos. O Kino veio aqui para Itenhaim participar do festival regado a reggae. A apresentação dele acontece neste sábado à noite. Nós aproveitamos a presença do Kino para saber sobre a Big Mountain. A banda ficou 10 anos parada, mas já prepara a volta no mês que vem. Primeiro disco em 11 anos. Primeiro disco em 11 anos. Você sabe, carreira de música, indústria de música, tem que descansar às vezes. Esse descanso foi um pouco maior que eu pensava, mas sem preocupação, estamos aqui outra vez. Eles vão apresentar novas músicas e relembrar os antigos sucessos, como está a música que explodiu no mundo todo há 20 anos. Graças a Deus temos a canção Baby, I Love Your Way, que faz parte do repertório mundial. Eu vou apresentar novas músicas e relembrar os antigos sucessos, como está a música que explodiu no mundo todo há 20 anos. Eu vou apresentar novas músicas e relembrar os antigos sucessos. O show começa às sete e meia da noite na Praia do Pescador, em Itanhaém. A entrada é de graça. A entrada é de graça. A entrada é de graça.